E aí, irmão! Ei! Ei! E minha namorada... ...passo para o cinema. Ah, mandou te chamar... ...vê se quer ir junto também. Vamo... Tem... ...atão a amiga... ...é quer te apresentar ela. Eu toco? Vamo? Ok! Vai! Então... ...vês... ...o filme de terror... ...cê não grita... ...o senhor mais. Não grita mais. Uma vez... ...não... ...claro... ...viu, né? ... ...o filme de terror... ...o filme de terror... ...o filme de terror... ...vê o filme de terror... ...o filme de terror... Você sabe alguma coisa com ela? Que eu só fico com a menina? Amizade. Amizade. Peguei o nome dela. É. É. Só pegou um telefone. Verdade. Pelo menos você pegou um telefone. Pelo menos dessa vez você não gritou. Mas esse é o dinheiro pipoca, né? Estou me derrubendo, viu? E... 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 Até que enfim. Você está gostando dela? Bom. Hum... 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 É. Pode fazer outra... Ida ao cinema. Como que... Estou muito animado. Você vai ver um filme romântico dessa vez. Mas... Não chore no filme também, viu? É. Última vez você chorou no filme? Hum... Estou animadão, ué? É. É. É o seu primeiro beijo. Eu falei... Estou animadão. Estou animadão. Estou animadão. Falta... Dois dias... Para os dias dos namorados. Estou... Pensando... Em... Que presente que vou dar para minha namorada? o presente, que você, por exemplo, cerca e você vai dar uma cesta de bombom, uma cesta de bombom, uma cesta de bombom, por exemplo legal, então, antes de dar o presente para ela, se não, bombonzinho também, cada dois colates, vamos pensar no meu presentinho do interciso, tem que comprar uma cesta de bombom, agora eu tenho que pensar, falou, que frio alemão primão, já decidiu, já decidiu, já decidiu os namorados, já decidiu os namorados, irmão, que frio, seu, certo de bombom para ela, bombom bom, que você irmão, para aquele uma mensagem um poema para ela, curti, escrever, tá bem romântico, é, mas um poema é mais romântico, uma carta, mais romântico. Vem de as namoradas, que frio é, meu irmão, esqueci, minha namorada me ligou, esqueceu de falar, ela deu uma ideia de nós juntar nossas namoradas, assistir um filme hoje, de desnamoradas, assim, vamos, você topa? Sim, vai ter pipoquinha, vai ter romance, assistir um filme romântico, com esse frio, né, ele me sentia bem romântico. Hoje o romance está no ar, hoje tem pipoquinha, tem guaraná, hoje o romance está no ar, não, 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 não Su, tu me ajuda no trabalho de matemática, que eu tenho uma prova amanhã, to culpado. Não? Não? Ah... Bom, vou pedir ajuda da minha namorada, que é melhor em matemática que você. Eu te pedi para ser meu irmão, mas não vai demorar. Eu gosto muito dela. Eu amo ela, vou pedir ela. Gostei? Oi, amor! Meu coração... Eu te amo muito, meu amor. Eu te amo tanto que eu quero sua ajuda para a prova de matemática, que eu vou até amanhã. Lembre-se. Eu te amo. Então, você vai me ajudar então. Vou pedir ajuda da minha irmão, né? Tchau, amor. Tchau, né? Eu te amo muito. Eu vou te ensinar um poema. Quando eu tive pela primeira vez... Deixa eu ver. Quando eu tive pela primeira vez... Meu coração... Meu coração... Explodiu... De felicidade... Aí nasce. Aí nasceu. Eu te amo. Eu te amo. Gostou? Tchau. Tem mais poema depois, viu? Tchau. Sei lá. Irmão. Cheguei na escola. Tirei... Nove no trabalho. Uma boa dota. Tirei... Oito na prova de matemáticas. Graças a minha namorada, ela é muito elegente, eu amo ela, eu gosto muito dela, graças a ela, não vou ser em 9. Tirei 8, eu tirei 9, minha nota antigamente era 5.1, tirei e fui. Agora eu vou ajudar na prova de história, eu gosto muito dela, eu amo ela. É isso irmão, sem sua ajuda, eu tirei 8 na prova matematicária. Tchau irmão. Pega o meu ovo. Pega o meu ovo na pasta. Você pegou ele? Não sei, com certeza. Eu ia dar ele 3 presentes pra minha namorada. Contando 2 dias pro dia da Páscoa. Não sei. Você comeu o meu ovo na pasta. Você me deu o ovo na pasta. Agora eu tenho que ocupar outro ovo na pasta. Eu comi seu ovo na pasta. Só por isso. Vou pegar seu dano e eu comi seu da pasta. Pera ai mano. Pera ai mano. Pera ai mano. Pera ai mano. Hoje está solteiro? Estou solteiro Chato, hein? Hoje, também não morava, eu não precisaria Você quer ir então? Não, você quer ir? Não é? Sabe para eles ver ela? Também eles estão pagando a pista para você sentar a pista Meu irmão Falou 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 Irmão Pois tem a peça junina Está na escola Falou O grupo vai namorar, né? Se você está solteiro Pode ir E esse é alguém, né? Ou É a barraca do meio Marco Eu quero ir lá Seja só Eu quero ir lá Pelo menos você abriu a janela, né? Foi, irmão? Sai dessa, sai disso, sai disso, sai disso que não vai jogar um futebol, eu tô tão Sei que o fim do namoro foi muito ruim de ser. Deixa eu abrir a janela agora. Tira esse óculos também. Pode ser a barba. Vai curtir. As falas soais também, né? É, esqueceu. Tchau. 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 Tchau.